Música Nos últimos anos, os acidentes de trabalho no Brasil deixaram mais de 300 mil empregados temporariamente incapacitados e foram responsáveis pela morte de 2.898 trabalhadores, vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Esse quadro foi responsável por despesas equivalentes a 2,2% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, ou seja, R$ 23 bilhões, gastos com pagamento dos benefícios por afastamento do empregado, trabalho, despesas de saúde, reabilitação profissional, além de processos judiciais. Para falar sobre acidentes de trabalho e a saúde do trabalhador, o nosso convidado é o técnico de segurança do trabalho, Geraldo de Souza. Geraldo, queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom, o que que engloba a segurança do trabalho? Bom, segurança do trabalho hoje ela é vista como uma necessidade, né? Hoje se faz trabalhos de conscientização para que você possa estar minimizando as condições de riscos que pode haver no ambiente de trabalho. E isso é um trabalho a longo, a médio e longo prazo, né? E é um trabalho realmente, o fator principal é a conscientização dos trabalhadores em suas atividades no dia a dia. Bom, como que é o seu trabalho? Você trabalha numa empresa que trata disso, de segurança no trabalho. Isso. Hoje nós temos uma empresa que nós somos prestadores de serviços relacionados à segurança e medicina do trabalho. Então a gente vai até as empresas, fazemos um trabalho de apoio técnico, fazemos um trabalho relacionado aos exames médicos, seja ele clínico ou exames complementares, para que a gente possa cuidar da saúde e do próprio ambiente de trabalho ali daquela empresa. Quer dizer, as empresas estão procurando mais esse tipo de serviço? Com certeza. Existe uma fiscalização que leva as empresas a isso? É, hoje a gente tem uma fiscalização, né? Que vai até as empresas para verificar as condições, né? Há também algumas denúncias de empresas que não cumprem com as normas e isso, a fiscalização se torna um pouco mais dura, vamos dizer assim. Mas na verdade, as empresas têm nos procurado para que a gente possa arrumar a empresa como um todo, arrumar no bom sentido, para que ela possa se adequar à realidade e à necessidade para o mercado de trabalho hoje que está bastante exigente. Bom, e esse trabalho é demorado? Não, o trabalho ele se inicia com um levantamento físico, né? A gente vai até a empresa, faz-se um levantamento, vê o que tem que se enquadrar, o que está não conforme, a gente costuma dizer dessa forma, não o que está errado, né? O que está não conforme. E aí é feito um trabalho de correção, ajuste, também a curto, médio e talvez até a longo prazo, de acordo com a situação de cada empresa. Isso varia muito de empresa para empresa. Quer dizer que vocês pegam, assim, empresas de vários ramos, quer dizer, cada uma tem as suas leis específicas, suas normas específicas. É, as normas, existem normas hoje, né? Que são as NRs, as normas regulamentadoras, que ela vai de 1 a 33. Onde essas normas, elas são específicas, cada norma, ela é específica para um assunto. Então, em algum caso, existe empresa que ela é, as normas são para todas. Há uma ou outra que ela é específica para aquela situação. E em geral, as empresas respeitam essas normas? Ela tem procurado cumprir essas normas, né? A gente tem orientado bastante a importância de cumprir as normas. Por quê? Primeiro, a gente costuma dizer que a peça, a máquina mais valiosa que nós temos na empresa hoje é o ser humano. Muitas vezes as pessoas confundem. A máquina mais valiosa é a máquina A, o B ou o C. Sendo que, na verdade, a máquina mais valiosa, mais importante, chama-se ser humano. E hoje, com o trabalho que nós estamos fazendo, com o trabalho que as próprias empresas estão fazendo, isso tem melhorado bastante, né? E eles se tornam importantes dentro da empresa, né? E isso faz que a empresa também, ela aumenta o seu rendimento, o seu lucro, vamos dizer assim, com a satisfação do funcionário e isso dá um retorno, esse retorno é certo. Isso faz parte do seu trabalho? Por exemplo, chegar ao empresário e abrir os olhos dele para isso? Com certeza. Esse é um dos nossos trabalhos, que é mostrar para o empresário a importância da segurança do trabalho no dia a dia, no cotidiano da empresa dele, né? Então, muitas vezes, ainda existem alguns patrões, né? Alguns empresários que acham que no final do mês, ele só vê quanto ele teve de lucro, né? E hoje, a segurança do trabalho já faz parte do negócio da empresa. Ou seja, a segurança, ela vai ao encontro da necessidade para que eu mantenha a minha empresa funcionando legal, sem funcionário acidentado ou afastado, por motivo A ou B, né? E isso vai ajudar a empresa a superar muitos problemas que está tendo o mercado de trabalho. O mercado hoje, ele é bastante concorrente. E a segurança faz parte do negócio da empresa, com certeza. Ok. Como que acontece, de fato, essa avaliação? Você chega a uma empresa, como que é feito? Isso. É feito uma avaliação ambiental, que eu disse anteriormente, é feito em medições do ambiente de trabalho. Então, você faz... Que tipo de medições? Isso. Por exemplo, a empresa tem um ruído, e aí você faz dosimetria e decibelimetria. O que é uma dosimetria? Você coloca um aparelho no indivíduo, onde ele fica trabalhando o dia todo para você ver a quantidade de ruído que ele ficou exposto durante a sua jornada de trabalho. E por ali você sabe a necessidade ou não de usar um equipamento de segurança, de como monitorar a saúde do funcionário através de audiometria, né? Então, você pode estar fazendo esses exames. Nós fazemos medição de iluminamento da empresa, calor, medições químicas, que são avaliações dos produtos químicos na qual os funcionários utilizam no dia a dia, dentro do processo de trabalho, e outras medições que a gente vê um agente que tem dentro daquela empresa. Então, a gente distribui em três agentes. Quais são esses? Agente físico, agente químico e o agente biológico. Então, esses são os agentes que podem gerar um dano à saúde do funcionário. E aí nós monitoramos isso, recomendando o uso de equipamentos de segurança e exames complementares para garantir a saúde dos funcionários que ali atuam. Bom, e como eles recebem isso? Eles têm consciência do que eles estão expostos? Eles recebem isso? Usar equipamentos parece que tem alguns que não gostam, né? Porque o equipamento de segurança acaba incomodando as pessoas. Mas com o trabalho de conscientização, a gente já consegue hoje, nós da segurança, a área toda da segurança, consegue hoje conscientizar as pessoas. O filé do negócio é a conscientização das pessoas. Ó, você tem que usar esse equipamento. Não é por aí. Na verdade, qual a importância desse equipamento? O que ele vai trazer de benefício para você no dia a dia? Na verdade, ele tem que entender o porquê, né? Sem dúvida. Quer dizer que o trabalho de vocês é contínuo? Constantemente. É como a educação dos nossos filhos, né? Você tem que começar a trabalhar, falar novamente, falar... É persistir até que a gente vai conscientizando as pessoas. Está no ideal hoje? Não. Temos muita coisa para ser feita, mas devagarzinho a gente está galgando aí o nosso espaço. Lembrando sempre que o pessoal da segurança, os técnicos de segurança, engenheiros, médicos e tal, não somos os responsáveis pela segurança desse pessoal. Não. Não. A gente orienta, acompanha, monitora, cobra, mas a pessoa mais responsável, o principal de todo esse negócio é o próprio trabalhador que tem que ter a consciência daquilo. Então, a gente faz treinamentos, palestras, cipates, enfim, você faz vários trabalhos para que as pessoas assimilam a importância da segurança dentro do trabalho. Por exemplo, um trabalhador que fica exposto a um som que está afetando a saúde dele. O que acontece com esse trabalhador durante os anos? A surdez é uma coisa bastante interessante. Ela não é imediata, ela é a longo prazo. Então, a pessoa vai perdendo isso com o decorrer do tempo. Então, qualquer ruído, uma coisa tem que ficar muito bem clara, o que é som e o que é ruído. Som é algo que é agradável aos ouvidos das pessoas. Tranquilo, não tem problema. Uma música, até uma certa altura. Dali pra cima, ela já passa a incomodar. E o ruído é algo que incomoda a audição do indivíduo. Então, com o tempo, essa pessoa vai tendo uma perda auditiva. E o pior de tudo, isso é irreversível. Não tem cirurgia, a gente até brinca nos nossos treinamentos, não tem cirurgia, não tem mesa branca, não tem canoblé que faça você ouvir novamente. É uma coisa irreversível. Por isso, do uso de protetores auriculares. Seja ele concha, seja ele plugue, isso é o que vai garantir uma boa audição para o futuro. No começo, pode haver alguma resistência, mas depois, acho que a pessoa acostuma com aquilo. Tem pessoas que acostumam tanto que ele até na hora do almoço, ele vai e esquece até de tirar o protetor. Então, isso é questão de consciência mesmo. Mas é um trabalho legal que está indo muito bem, graças a Deus. E a inalação também é outro assunto sério. Referente a produtos químicos. É um outro problema que a gente tem. E aí você faz esse levantamento químico e vê se estiver acima do limite de tolerância. Tudo tem que estar acima do limite de tolerância. Estando acima do limite de tolerância, tem que se usar medidas coletivas ou individual. Isso acontece no cabeleireiro também, né? Hoje em dia, com esses produtos que estão sendo utilizados nos cabelos, né? Muito fortes, inclusive, né? Pode acontecer. Pode acontecer. E, na verdade, você deveria, para ter uma certeza se aquilo é chegar a um nível de ser prejudicial à saúde das pessoas... Porque é acumulativo, né? Um dia, dois, não faz grande diferença. Hoje, amanhã, mas isso vai acumulando no organismo do indivíduo. E ele pode ter um problema futuro. Porque nós somos diferentes um do outro, né? O organismo das pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que são... Mais suscetíveis. Mais suscetíveis, o outro menos suscetível e tal. Resistência é diferente um do outro. Então, essa é uma questão também que leva... Tem um problema muito sério aí. Como a gente pode definir o que é acidente de trabalho? As pessoas fazem hoje uma confusão muito grande do que é um acidente de trabalho. Quando a gente fala em acidente de trabalho, você imagina que uma pessoa se machucou. Mutilou, uma perda de um braço e tal. E, na verdade, o acidente de trabalho não é só apenas se machucar. Você pode ter dentro de um acidente de trabalho um dano material. Então, um retrabalho, uma perda de uma matéria-prima, uma queda de uma chave, de uma cadeira ou qualquer outra coisa. Uma queda de uma câmara ao chão não deixa de ser um acidente de trabalho, apesar de que não machucou ninguém. Mas não deixou de ser um acidente de trabalho. Agora, o acidente de trabalho que é maior prejudicial, que leva o indivíduo a uma situação mais constrangedora, é aquele que lesa o indivíduo. Que mutila, que queima, que quebra e que leva até as pessoas à morte. Isso é frequente? Tem acontecido muito. Acidentes não com a morte. Mas não quer dizer que não tem acidente de comor. Tem. E, na verdade, isso não é muito divulgado. Até não sei se isso não tem uma divulgação para não ter um constrangimento com as pessoas. Mas, na verdade, tem acontecido vários óbitos. E muitas pessoas acabam se machucando em diversos trabalhos. E o problema maior nosso seria os trabalhos informais. Que isso não chega até o Ministério do Trabalho, para que se divulgue, para que se monte uma estatística de quantos acidentes que nós tivemos, etc. O crescimento nessa área é muito grande, né? Com certeza. E como que vamos cuidar desse aspecto, então? Como seria a saída para esse tipo de profissional? Seria a conscientização mesmo? Não tem outra coisa a não ser conscientização. Desde o patrão, o empresário em si, como também os próprios funcionários. Porque não adianta nada você implantar algo numa empresa onde vem de baixo para cima. Nada funciona de baixo para cima, né? Então, você tem que começar uma conscientização dos patrões, de diretores da empresa. Depois, a questão de hierarquia, nível de chefia, de líderes. E depois, o pessoal, que é o que realmente carrega a empresa, são os funcionários em si. Eu queria saber, esses acidentes, eles podem ser evitados? A maioria deles? Eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo. A gente volta já já. Continue ligado. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito. Você se torna um cara popular. Inicie uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, nós estamos falando sobre a segurança do trabalho. E do trabalhador, obviamente. O nosso convidado é o técnico de segurança do trabalho, Geraldo de Souza. Bom, Geraldo, a gente estava falando sobre como evitar esses acidentes. Quer dizer, há um grande número de acidentes, mas poderiam ser evitados. Essa é uma realidade? Sim. Os acidentes hoje, na verdade, eles não acontecem. Eles são provocados. 85% dos acidentes são provocados pelos próprios trabalhadores. 13% são as condições de ambiente de trabalho. E 2% são situações de intempéries, terremotos, enxurradas e outras coisas mais aí. Mas esses 85% podem ser evitados e devem ser evitados. Eu volto a frisar, mais uma vez, através de um trabalho de conscientização. Bom, eles são causados pelo trabalhador, mas aí estão incluídos várias coisas. Por exemplo, o trabalhador que excede horário de serviço, que não tem as condições adequadas de trabalho também, né? Sim. Isso aí entraria nos 13%. O que são as condições de ambiente de trabalho. Ou seja, as condições não são favoráveis e levam o indivíduo a ter um acidente de trabalho. Então, vamos falar desses 85%. Quais são as principais causas, por exemplo? Imprudência, negligência. Um dos fatores que a gente considera muito é... O funcionário, quando ele é novo, ele entra na empresa, ele tem um sonho em entrar na empresa, né? O meu sonho era entrar na empresa A ou B e tal. E não pode deixar esse sonho virar um pesadelo. Então, quando ele inicia na empresa, se você falar para ele fazer qualquer atividade, ele faz. E talvez ele não mede nem as consequências de um possível acidente. E os acidentes acabam acontecendo. Isso é estatístico, né? Os acidentes acontecem com uma proporção razoável, porém com uma sequela menor. Tem o outro extremo da situação, que são aquelas pessoas que já são mais antigas de casa, né? Já estão acostumados. Aquela coisa de excesso de confiança, né? Ele acha que ele é o bom naquilo, sempre fiz daquela forma. E tem a questão da imprudência, negligência. Esses acidentes também acontecem com frequência, só que a gravidade dos acidentes são maiores. Porque ele tem, assim, aquela... Autoconfiança. Autoconfiança. Esse é o grande problema, né? Então, são os extremos. Não quer dizer que no meio também não aconteça aí. Quer dizer que esse tipo de acidente pode ser evitado com treinamento. Com treinamento, com a sensação, uso de equipamento de segurança, implantação de equipamentos coletivos. Isso leva a uma condição de ambiente de trabalho. E o pior... E aí também tem a parte da empresa, né? Com certeza. Porque o fornecimento também dos equipamentos... A empresa tem que fornecer os equipamentos, né? Que vai ao encontro dessa necessidade. E a questão do dinheiro? Por exemplo, esses equipamentos nem sempre são baratos. E os empresários têm essa noção do custo-benefício? Até um tempo atrás eu acredito que não tem. Não teria. Mas hoje ele tem que ver a questão de custo-benefício realmente. O equipamento hoje é barato e ao mesmo tempo não é. Só que em contrapartida, o que eu estou utilizando, para quem eu estou utilizando, tem um preço muito maior, que é o próprio trabalhador. Então, ele se torna barato em função da necessidade e o que ele vai beneficiar. Não só o funcionário, a empresa, o próprio governo, quando tem um acidente ele também perde com isso, mas principalmente o próprio acidentado, que é a pessoa que está com a mão na massa ali. E a questão, a outra parte, né? Seria da empresa e das condições de trabalho. Isso também está sendo mudado? Você acredita que as empresas estão preocupadas? Muito. Muito. Melhorou bastante hoje. E o próprio empresário, ele tem percebido isso. Porque uma ausência de um funcionário numa linha de produção, ele acarreta outros problemas. Que eu tenho que sacrificar outros e pode me levar a um outro acidente. Então, hoje os empresários, as empresas em si, não só as empresas multinacionais, que a gente costuma dizer, ah, multinacional, ela tem isso e tal, mas as empresas nacionais hoje também estão trabalhando muito em cima disso, graças a Deus. E é aquela questão de trabalhar a conscientização de cima para baixo. E hoje os empresários veem isso, né? Como uma necessidade e como uma coisa que faz parte do seu negócio. E você acha que o trabalhador, ele tem essa segurança de reclamar quando alguma coisa não está certa? Você acha que dentro da possibilidade do mercado de trabalho, há a possibilidade do, não, não está bom, aqui está faltando isso. Como que você acha? Hoje... Na realidade, o que acontece? Hoje o trabalhador, ele se sente um pouco mais à vontade de se dispor. Porque não tem uma pessoa melhor de dizer quais são as condições de ambiente de trabalho do que o próprio trabalhador. Porque ele vivencia o dia a dia ali, né? Então ele apresenta, por exemplo, se você tem um técnico de segurança na empresa, ele apresenta, ele expõe aquele problema, o técnico de segurança tem o papel de levar até a empresa e solucionar um problema que, porventura, possa ter ali. Então hoje o funcionário, mas antigamente, alguns ainda têm um certo medo de falar alguma coisa e até medo de perder o emprego. E até perder o emprego, né? Até com a perda do emprego. Você está falando muito, aquela coisa toda. Mas eu acho que hoje, e eu recomendo isso a todos os trabalhadores, né? Que realmente devem falar, obviamente, de uma forma coerente, né? E falar do que pode ser melhorado dentro do ambiente de trabalho. Só assim a gente vai conseguir reverter esse quadro ainda mais. Bom, e a partir do momento que houve, de concreto, um acidente de trabalho, o que acontece com esse trabalhador? Primeiramente, ele é socorrido, não importa quem é o culpado, nós não estamos aqui preocupados com isso. Na verdade, ele é socorrido, ele é levado ao pronto-socorro, a Santa Casa, enfim, ele é levado para algum lugar. Quer dizer, a pessoa que sofre um acidente de trabalho, ela não tem um atendimento diferenciado. Ela vai ser atendido normalmente. Normalmente, tá? Vai ser atendido normalmente como qualquer outro indivíduo. Isso depois, a empresa, sendo encaminhado isso, a empresa tem que providenciar as coisas legais, vamos dizer assim. Seria a abertura de CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, o amparo social à família de acordo com a gravidade daquele acidente, eu acho muito importante esse trabalho, porque, na verdade, a gente ainda costuma brincar, porque dentro das empresas existe assistente social, psicólogos, etc. As empresas que não têm, nós, técnicos de segurança, somos psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, fazemos esse papel também, que é ir até a casa do funcionário, verificar a necessidade de uma coisa ou de outra e tal. Então, isso também faz parte do nosso papel como técnico de segurança. E quais são as normas regulamentadoras dos acidentes de trabalho? Bom, da segurança do trabalho, né? Hoje até trouxe, né? Esse aqui é um livro que a gente costuma dizer que é a nossa Bíblia da Segurança, né? Que são as normas regulamentadoras, que é as NRs, que ela tem de 1 até, da 1ª até a 33ª norma. Cada norma, ela fala especificamente sobre um assunto, né? Então, a norma 5, sobre SIPA, 6, equipamentos de proteção individual, hoje a mais recente, a NR33, que é sobre espaço confinado. Enfim, cada norma fala sobre uma situação. E essas normas, ela vai ao encontro também de fazer com que as empresas se adequem à situação, né? Naquela situação específica dela. Eu tenho um problema aqui e tal. E a norma, ela vai direcionar para que a gente possa resolver o problema de uma forma, talvez, de imediato ou até minimizar um problema maior. O senhor citou a SIPA, né? Como que funciona a SIPA? O que é a SIPA, para que as pessoas entendam? A NR5, ela é muito bem clara. De acordo com o quadro 1 desta NR, de acordo com o risco e o número de funcionários, eu tenho que ter uma SIPA. Então, a SIPA, ela é formada hoje por funcionários representantes dos empregados, que é através do voto. Então, é como se fosse mesmo uma eleição para prefeito, para vereador, para presidente, né? Então, é uma eleição feita para ser escolhido os funcionários representantes dos empregados. Porque esse grupo, ele vai cuidar, então, da segurança de todos, seria isso? Isso. Na verdade, a SIPA, ela trabalha em parceria com o SESPT, nas empresas que houve ao SESMIT. Ela trabalha em parceria. Como chama? SESMIT. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Que são os técnicos de segurança, são os engenheiros, os médicos, o enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem. Já é uma empresa de porte bem grande. De porte maior, né? São empresas de porte, aí assim... Aqui na Satuba tem empresas que têm esse... Temos, temos, temos. Várias empresas que têm... Principalmente as usinas, né? Como um todo e outras empresas mais que a gente tem aqui na cidade. Mas aí tem a questão da representação dos empregados, que é através do voto, e tem a representação do empregador. Que o patrão, o empregado, o empresário em si, ele indica quem são as pessoas que estariam representando o empregador. São empresas de quantas pessoas, mais ou menos, que deveriam ter? Dependendo do grau de risco, acima de 50, acima de 100 funcionários, eu já tenho que ter uma CIPA montada. E o que qualifica o risco, por exemplo? O que são trabalhos insalubres? Como que é definido isso? Os riscos, como eu disse para você, são os riscos físicos, químicos e biológicos. A empresa que tem um risco físico, químico e biológico é caracterizado com uma insalubridade, desde que você não consegue monitorar ou minimizar aquela situação com o uso de EPCs, com o uso de EPIs. E a insalubridade em si também, ela vai de acordo com a concentração daquele produto, seja ele físico, químico ou até mesmo biológico, e o tempo de exposição em que esse indivíduo fica durante a sua jornada de trabalho. Então eu entro e saio, eu não tenho um tempo hábil para que isso aqui seja prejudicial para a minha saúde. Mas naquela entrada e saída, eu tenho que usar os equipamentos necessários de acordo com o agente agressivo que eu teria naquele ambiente de trabalho. Dependendo da insalubridade, as pessoas trabalham menos horas, porque elas têm que estar menos... Elas têm um tempo de descanso, trabalham menos horas, e na verdade também, quando é caracterizada a insalubridade, ele tem um adicional sobre o seu salário, que é grau de risco médio, grande, médio e pequeno. Bom, o trabalhador tem noção dessas coisas? Ele está consciente desse... Hoje ele tem. Tem? Hoje ele tem. E ele vai e denuncia? Algumas vezes a gente tem várias denúncias aí no Ministério do Trabalho, a gente sabe de algumas coisas referentes a isso, mas eu acho que o legal não é a denúncia em si, eu acho que é o bom senso, e o patrão, o empresário em si, resolveu o problema de uma forma mais legal. De que forma? Transformando o local salubre, eu acho isso o mais importante. Qual é o preço da saúde? A insalubridade, você está comprando a saúde do indivíduo, eu não concordo com isso. E não vale um salário maior, né? Por mais que seja, 40% do salário mínimo, qual é o seu custo? Você está vendendo a sua saúde, né? Porque não tem preço, que pague a sua própria saúde, principalmente a sua vida. Bom, o que acontece então com o empregado que se nega, por exemplo, a usar equipamentos de proteção? Ele pode ser punido. Hoje existe uma, existe leis para isso, e o funcionário, na própria integração, eu acho que isso tem que ser falado para o indivíduo. Qual, como que se trabalha nessa empresa, como que é a segurança nessa empresa, aqui tem SIPA, não tem, tem brigada de emergência, não tem, como funciona aqui, quais são os seus direitos e os seus deveres? E dentro dos seus deveres, um deles é o uso do equipamento de proteção. Então, uma recusa ou não uso do equipamento de proteção, o indivíduo pode e é advertido verbalmente, depois ele é advertido por escrito, numa terceira condição, ele é advertido com a suspensão por prazo indeterminado, e numa quarta condição, ele pode ser demitido até por justa causa, por não uso ou recuso do uso do equipamento de proteção individual. É, porque é uma responsabilidade. Sem dúvida, e aquilo é benéfico para ele, eu acho que isso que é importante, aí eu volto a frisar, é um trabalho de, você não é obrigado a usar o equipamento de proteção, você tem que saber o quanto aquele equipamento é importante para a sua segurança e a sua integridade física. Bom, a LER, lesões por esforços repetitivos, é uma realidade hoje para os trabalhadores? Com certeza, a LER hoje é uma coisa que preocupa muito, e as empresas hoje estão trabalhando em cima disso, de que forma? Através de ginástica laboral, até pausa do trabalho, para que minimize essa situação, e o que é legal hoje, também é o rodízio das pessoas, dentro de um processo de trabalho, para que você não faça sempre a mesma coisa. Eu acho isso, acho não, tenho certeza, que é uma das saídas legais aí para as empresas. Bom, então, a conscientização do trabalhador, você acha assim, que é o ponto básico de tudo que nós conversamos aqui? Eu não só acho, como eu tenho certeza, né? A segurança do trabalho está nas mãos do funcionário. Nós da área de segurança, a gente é considerado como um anjo, né? E na verdade, nós apenas fazemos cumprir as leis, orientamos, monitoramos, cobramos, entre aspas, mas não tenha dúvida nenhuma, que com certeza, a segurança do trabalho, vem única e exclusivamente do próprio trabalhador. E também da sua posição, de cobrar também as coisas que precisa. Com certeza, algumas vezes a gente tem que ser um pouco mais duro, né? Até com o coração partido, que a gente dá uma punição, uma advertência para um funcionário, falar, ah, mas eu preciso trabalhar. Eu também preciso trabalhar e esse é o meu ganha-pão também. Ok. Muito obrigada, Gerardo, pela sua presença, mais uma vez. A gente é que agradece, eu quero deixar aqui uma mensagem a todas as pessoas que trabalham nesse Brasilzão grande aí que nós temos, que realmente leve bastante a sério o trabalho sobre a referência de segurança, porque isso é fundamentalmente importante para o crescimento de qualquer empresa em qualquer segmento. E o crescimento pessoal também. Com certeza, que Deus abençoe. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal